Esse bolo todo. Qual que é o ponto mais importante desse pacote? É que o ICMS, que tem uma representação muito grande, ele... É o principal imposto de São Paulo. É o principal imposto. Ele hoje tem a sua arrecadação, nessa proposta, seria feita no destino. Então vamos imaginar, São Paulo é um estado que produz bastante. O Distrito Federal, não. Então se o Distrito Federal comprar um produto produzido por São Paulo, o imposto, ou 98% desse imposto, vai ficar aqui no Distrito Federal. E 2% aqui na origem. Então isso dá uma redistribuição dessa carga tributária muito mais favorável para o sistema. E uma Câmara Federal iria fazer... Uma Câmara de Compensações iria arbitrar e administrar todas essas arrecadações. Melhora o sistema distributivo dos impostos. Melhora, por exemplo, na questão da criação do IVA-F, né? Seria um imposto sobre o valor adicionado federal. Então, com isso, se eliminaria o PIS, se eliminaria o COFINS e se eliminaria a CID. Dá também uma melhorada na questão da folha de pagamentos, que a reforma trabalhista é alguma coisa que deve ser também nesse pacote todo trabalhada. Então é uma proposta tímida comparada ao desafio que nós temos de redução de carga tributária. Mas é alguma coisa. Acho que quando alguém diz que nada tem sido feito durante os últimos 20 anos, por exemplo, no Brasil, para redução da carga tributária, não é verdade. Não é uma verdade absoluta essa. Mas nós temos feito ações tímidas e muitas vezes em etapas. precisava ser mais arrojado, precisava ser mais cirúrgico no problema mesmo. Mas eu estou acompanhando, acho que é um avanço, essa redistribuição da forma como se arrecada os impostos hoje é positiva. É um passo na direção de um projeto maior. Deputado, mas tem um outro imposto, tão maquiavélico quanto o oficial, que diz respeito a um imposto indireto que as pessoas não se apercebem, mas elas estão pagando. Digo para o senhor, hoje se o senhor quer uma educação de qualidade para um filho do senhor, você precisa recorrer a uma escola particular. Se o senhor quer ter um tratamento de saúde relativamente bom, você precisa migrar para um plano de saúde. Se o senhor quer segurança, você precisa morar em um condomínio, você precisa ter um carro diferente, uma blindagem, alguma coisa. E o setor mais penalizado por esse imposto é o setor mais importante para uma sociedade democrática, que é a classe média, que é a aspiração do pobre se tornar alguém de classe média e a classe média que movimenta grande parte da economia. É possível tentar resgatar essa classe média para ela voltar a ser consumidora de produtos e serviços disponibilizados pelo Estado? É possível e justamente a direção que se espera alcançar com essas medidas é de trazer essa classe média para um patamar onde ela seja, digamos, menos penalizada, usando o termo que você aplicou aí, mas de forma onde mais pessoas paguem igual. Você tem que aumentar a sua base arrecadatória, porque hoje na pirâmide você tem realmente muitas pessoas aqui na base pagando pouco, no topo dessa pirâmide poucas pessoas pagando pouco também e aqui espremido, como você bem ilustrou aí, as pessoas da classe média. Agora, trazer para um sistema frágil como o que nós temos hoje, mal construído ou então construído numa época diferente, como os dias de hoje, é muito complicado. Nós temos esse custo de sobrevivência onde você paga o imposto e ainda tem que pagar o serviço. Por isso que eu disse na minha fala inicial sobre essa sua pergunta, que é imperioso que o governo arrecade menos e ofereça um serviço melhor. Não é razoável você ter que pagar um valor tão alto de um plano de saúde, sendo que você já, no bolo que você deixa para o governo, você já paga uma parcela disso para ter um sistema de saúde. Agora, tem um problema que precisa ser atacado de forma muito dura, que é a corrupção. Eu penso que enquanto houver desvios de dinheiro público, como vez ou outra a gente ouve aí na televisão, a gente vê no noticiário, tudo isso é um custo que acaba estourando na ponta, que é o consumidor. Toda vez que uma merenda escolar é superfaturada, Toda vez que uma carga de remédio é desviada, toda vez que a construção de um presídio é superfaturada e às vezes até nem entregue, e poderíamos citar vários exemplos, quem está pagando essa conta é a classe média, é o consumidor. Então, até mesmo, como você vê, a classe média é tão penalizada nesse sistema, que o menos favorecido, o mais pobre, ele tem energia elétrica gratuita. Ele tem o Bolsa Família, quem paga o Bolsa Família? É a classe média. Então, você acaba tendo, além de recolher os seus impostos, tendo que, para ter acesso a determinados serviços, pagar por fora, pagar um extra. Então, não é justo isso. Acredito que essa discussão é imperiosa, que se faça de forma mais prática, deixar um pouco de discurso, porque muitos políticos, muitos governantes têm dito precisa, precisa, mas na hora de colocar mesmo a coisa na prática, se foge do tema, se foge das ações. Então, tem que discursar menos e agir mais. Tá certo. Deputado, foi um prazer inenarrável estar com o senhor aqui hoje. Obrigado. Tenho certeza que o nosso telespectador saiu desse programa com um pouco mais de esperança nessa classe política, que às vezes é tão injustiçada. Pessoas como o senhor só dignificam uma Assembleia Legislativa como a do Estado de São Paulo e mostram, sim, que a gente tem um caminho bom a ser seguido. Muito obrigado. Agradeço de novo a oportunidade. Parabenizo a você, Luciano. Parabenizo também ao doutor Calandra, que é o presidente da APAMAGES. Cumprimentar também o doutor Paulo Dimas, que é o vice-presidente. Deixar um abraço para o meu amigo, o doutor Amorim. E dizer ao seu telespectador que eu sou cristão e gosto muito de ler, de ler porções da palavra de Deus ou a Bíblia. Lá tem um versículo que diz assim, o meu povo perece por não conhecer as leis. Se refere às leis da palavra de Deus. Mas aqui, no contexto jurídico, o nosso povo, o povo paulista, o povo brasileiro, perece por não conhecer as leis e seus direitos. Então, aproveitando o gancho do seu programa, que os seus telespectadores possam se interessar cada dia mais pelos seus direitos. E os seus direitos serão conhecidos nas leis do nosso Estado, do nosso país. Então, deixo aqui o meu abraço e a minha mensagem para o seu telespectador. Muito obrigado, deputado. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.